Professores destacados em município, a sua condição. Assuntos, a russa deputada bancária PLP, Anselina Sremento, de Rússia Plenária Terçane, afinalou contato eleitoral durante recesso. A tira Anselina, problemas professores, o Ministério da Educação, coloca em município, a sua condição, a sua condição, e a sua condição, a sua família, a sua família, O município, a família, o município destaca bem, porque, pelo menos, a família não facilita o que ela faz com a família. Mas a família, a filha, a filha tem o que destaca, o que ela faz com a família. E pior, se a família não faz com a cultura, a família tem que ajustar o que faz com a família, mas a família destaca bem. Então, se a família não está com o destacamento, ela garante a qualidade dos professores, não se desculpe. Enquanto o Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, o Ministro da Educação precisa ler o detalhe, caso irá não, não irá governar. Quando a professora for um SIRNB aumenta, ele garante a qualidade da educação ou for condições suficientes para os professores SIRNB. Na implementação, a nação, a senhora deputada Angelina Foto e a UNIC, e a UNIC está em bala que o Ministério da Educação toma consideração para a tarefa caso por caso. Também, em princípio, o contrato concorda com o regime remunerador do Ministério da Educação e o Ministério da Educação e o Ministério da Educação. Para o SIRNB aumenta, o Ministério da Educação também está em bala que o professor SIRNB aumenta, destaca a escola SIRNB e a qualidade da educação. Antes, o Ministério da Educação colocou na professora Atos A3 em Bahia-Município, SIRNB. Enquanto, até esta fase da rua, o professor SIRNB passa a muito carreira em rua SIRNB, mas o Ministério da Educação se dá o calo à colocação na escola SIRNB. Adriano Verdial, Marito da Costa, Xiamen.